Mas dizem quando o gêmeo é tipo, é, univitelino, é tudo igual, né? As pessoas perguntam muito daquilo, né? Dizem que aquilo é igual também? Eu falei que era capciosa. Eu não fico prestando atenção. Qual é o maior? Quem é o mais vaidoso? Ele é super vaidoso, né? É meu, meu, meu vaidoso. Agora eu acho que eu vou passar um... Esse aqui, esse aqui. Ó, aqui ó, foi pra essa, agora eu ó... Peraí. Olá, boa noite! Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo! Tudo bem, Diogo? Tudo ótimo! Você viu meu sapato, Diogo? Uau! Olha, esse sapato é o seguinte, se o marido aprontar, você dá um coice nele, assim, ó. Nossa! Pá! Entendeu? É tipo coice que você dá em cavalo, assim? É o cavalo da menina, mas eu tô nele. Tipo uma espora, o que você acha? Isso é pra domar marido, meu. Não é? Tudo é um objeto de tortura, tá bom? Você fala pá! Aí você fala, desculpa, eu fui sem querer, amor. Nem vi. Como assim, né? Aliás, isso também pode acontecer entre irmãos, né? Porque imagina se você tem um irmão gêmeo e você não gosta muito, pode dar uma torturada no irmão, não rola isso? Irmão gêmeo, você bateu, não batia, mamãe, não é? Uma coisa assim? Irmão gêmeo dá pra dar uns migué, né? Não dá? Mandar o cara fazer a prova. Pode vir de mulher também? É. Hoje vamos ter a chance de perguntar tudo, porque vamos ter aqui os irmãos mais queridos do pagode. Eles estão com o projeto novo, continuam com o mesmo sucesso. Eu quero saber se pegaram a mesma mulher, tô muito curiosa pra saber disso, gente, acho que eu nunca perguntei da imagem, mas tudo bem, vamos segurar. Vavá e Márcio, a mulherada vai gritar, quer ver? Vem pra cá! Vem pra cá! E aí, Vavá, tudo bem? Muito bom, Lu. Não, é uma cara do outro, né? Mentirosa. Quer sentar? Tudo mentirosa, tudo mentirosa. Quer sentar no meu lugar, Vavá? Ah, quase. Vavá tá aqui pra apresentar o programa no meu lugar? Bota o vestido. Se você botar o vestido... A gente já trabalha tanto, eu acho que... Apresentar o programa, eu acho que é muita coisa, né? Bota o vestido e o sapato que eu deixo. Deixa pra quem conhece das coisas, né? Por favor, né? Para. Deixa eu cantar, deixa eu continuar cantando. Porque é, vocês estão a cara do outro, né? Desde 1973. Desde que nasceram, né? É, desde que nasceram. Mas tá bem parecido mesmo, hein? Você acha? Era mais, eu acho que era mais. Será? Eu acho que era mais mais. Não, porque agora os dois estão com o mesmo peso. É, porque já teve época de eu me confundir com o meu irmão também. Foi. Eu mesmo. Como é que é isso? Eu mesmo, comigo mesmo, assim. Uma coisa assim, muito louca. O cara entrou numa loja. Eu entrei numa loja, eu tinha ido pra casa do meu primo, na casa da minha madrinha. Escuta essa. A gente ia muito. E, pô, entra a casa da minha madrinha, a casa dos meus pais. Pô, tinha uma loja. Eu falei, pô, vamos entrar nessa loja. Nem existe mais a loja. Até próximo onde eu moro hoje. Entrei na loja, subimos as escadas assim. Aí eu tô vendo a loja, umas roupas e tal. E eu olhei o espelho, bicho. Juro, eu não prestei atenção na roupa que eu tava. Eu vi o espelho, assim, eu olhei pro espelho e falei assim, pô, Marcio, o que que tu tá fazendo aqui? Quando eu falei aqui, eu tava falando com o espelho. Maior mico. E a mina da loja foi olhando pra galera, tipo, esse cara bebê, usou droga. Não, eu fiquei sem graça totalmente. Eu não me liguei, eu não prestei atenção na roupa que eu tava vestindo. E, meu, eu consegui me pegar, assim. Você tem uma pintinha diferente. Tenho, tenho uma pintinha. É só pintinha. Agora vocês pegam brinco. Não, eu uso brinco, né? Meu irmão não usa brinco, né? Mas vocês já pegaram a mesma mulher, essa história de rolar a mesma mulher? Não, não, não. Isso aqui é fura-olho. Não. Fura-olho. O que que é fura-olho? Fura-olho, quando eu namorava, todas as namoradinhas que eu largava, ele queria pegar. Eu não falo mais com o talarico. Talarico roubou a minha mulher. Mas você pegava? Você pegava? Não, mentira, mentira. Eu acho que se eu dei um beijinho só, foi muito. Você não falou que ele fazia? Não. Quem fazia? Se ele fizer, ele pôr, tá bom. Márcio fazia, vai. Agora não pode, agora o cara tá casado. Não, mas antes, a gente tá falando antes, claro, que agora o turno é santo. Mas a gente passa uns trote legal na minha mulher. Pegar na mulher, é. Principalmente no telefone, no telefone ela não consegue distinguir a voz. A pinta dá pra ver, tem que apagar a pinta. Mas pelo telefone... Brite imbre de voz não dá. Vem cá, ele tá a cara do Jimmy Fallon. Ó, ó. Olha, Cláudio. Tá a cara do Jimmy Fallon. Só falta o salário dele, né? Certo. Fica paradinho aí, coloca a cara do Jimmy Fallon do lado. Não tá parecido? Olha aí, tem mais irmão gênero. Pega o salário dele. Começa a pedir direitos autorais, hein? É, tem que pedir. De imagem, essas paradas. É, tá bom, é. Mas... E brigavam muito quando era criança? Vixi, bastante. Briga de irmão, né? Eu acho que a gente briga mais hoje, né? O mais engraçado é que quando nós aprontávamos, aí naquela época não tinha o lance da lei da palmada, que não pode ser aquilo. A gente era educado mesmo... Na porrada. Na palmada, né? Na porrada. É, embaixo do bigode mesmo. Aí quando ele apanhava, fazia alguma coisa, ele apanhava. Aí eu, pum, ficava rindo. Aí ele parava e começava a rir. Meu pai vinha e bateia, não tinha feito nada. Aí ele ria. Aí eu chorava e ele ria. Porque gêmeos tem uma coisa muito louca, né? Tinha reunião de condomínio, a gente já se mandava pra casa da minha avó, né? Deus o Deus. É, porque, pô. Mas a gente se mandava porque sabia que a gente ia tomar porrada. Jogava bola no prédio, quebrava lã. Mas só no doido? Eu era sempre gêmeos. Não, mas era sempre gêmeos. É mais fácil, meu Deus. É mais fácil, né? Ah, é porque é cúmplice na... Quem foi? Foi os gêmeos. Ah, sempre, né? Aí a gente se mandava, coitadinha. Minha avó apanhou tanto. Por quê? Não, meu pai vinha dar porrada na gente, a gente ia pra trás da minha avó e minha avó apanhava. Aí a gente mandava, tadinha. Tá, tadinha. Aí ele ficava com mais raiva ainda. Não, mas aí eu fugia. Não tinha apanho, não. Pô, ó. Era magrela, canela fina. Tipo assim, se você bater em um, o outro apanhava junto? Ah, tem que apanhar. Ah, porque o que que acontecia? Ele fazia as besteiras e quando ele apanhava eu ria. Só eu. Não vai falar, tá rindo do quê? Apanha também. Sempre? Apoiavam, os dois sempre apanhavam. É porque não sempre tava fazendo a gada junto. Traquinagem. Junto. E hoje eu pago isso tudo, né? Eu tenho dois pequenos. Gêmeos? Tem gêmeos também? Eu tenho três. Não, são gêmeos. Eu tenho três. Eu tenho uma de 18 anos, a Rayana, que mora em Belo Horizonte. E casado, né? Casado eu tenho dois, que é a Lara, de três anos e meio, e o Davi, de um ano e nove meses. Ah, não, mas aí não é igual. Mas o quê? Ai, se une pra você. Meu Deus do céu, sabe que eu tenho que entrar no meio, é porrada. Não, tudo bem. A porrada está aqui em casa. Três anos e meio, com um ano e meio? É. Com um ano e meio já briga? O meu menino? De um ano e meio? O Davi? Pelo amor de Deus. Já parte pra cima, um ano e meio? Ele é terrorista. Ele é terrorista total. É feroz? Essa é a Lara. Olha. Essa pequenininha é a Lara. Bonitinha. Aí não dá pra ver. Esse é o Toto Lister, um cara sensacional. A Lara foi pro Veta, né? Ah, que legal. Ela foi Fiv. E depois de... Quando a Lara estava com oito meses, eu tava em casa, deitada no sofá, tipo, comeu Tinha de semana. Comeu muito chambarinho. E a minha esposa chegou em casa e falou assim... Ela começou... Ai, pelo amor de Deus, no celular, né? Que hoje em dia, tudo tu vê pelo celular, né? E ela pegou... Então eu espero que ela comprou. Meu, ela tava grávida, tu Davi. Mas você não funcionou a primeira vez? Tava dormindo? Não, eu tava... Eu tive que fazer... Eu operei varicocellis. Não, eu operei varicocellis. Era cobra sem veneno. É, tava sem veneno. Ah, você podia pedir o seu irmão pra ajudar. Então, mas você vê como é que são as coisas. Eu operei varicocellis e acabou que a gente tava... Aí a médica falou assim... Não, ela fica tranquila. Minha esposa nunca se deu bem, assim, com anticoncepcional e tal. E a médica falou... Ah, tudo bem, pai. Quando a minha filha tava com oito meses... Oito meses, a Carla engravidou do Davi. Se não, podia pedir ajuda do meu irmão. Do Davi. Né? A carga genética é igual. A ajuda dos universitários. Mas aí agora também não faz mais nada. Chega. Ô, Luciana... Tá, mas eu não entendo. Fala. Só me permite. Pode colocar a foto do médico ali de novo? Olha como é que é o meio musical. Cadê o médico? O Kid Vinil fez o parto dele. Mas é enorme o médico, não? Engraça... E olha que engraçado. Ele é de... Qual é o nome da cidade? Aqui no interior de São Paulo. Kitu, porque ele é gigante. Não, não. É próximo ali. E ele não tem filhos. Sorocaba? Sorocaba, isso mesmo. Ele não tem filhos. O cara fez tanto parto e ficou até com medo. Ele é apaixonado por cachorros. Ele tem vários. Entendi, é. Ele tem até... Shih Tzu, né? Ele tem... Ele participa de campeonatos. Mas vem cá, voltando, eu não acredito que o seu filho de One e Meio briga já. Ele é terrorista. Ele é terrorista total. Minha mulher, inclusive, agora ela tava mandando uma mensagem pra mim que falou que não consegue fazer ele dormir. Que aí ele dá porrada, tá... Com um ano e meio. Como é na América? Davi, ele tem um ano... Na verdade, ele tem um ano e... Ele é dia 1º de dezembro. Ele tem um ano... Tá com um ano e nove meses. E já parte pra cima. Poxa. Ele é um meio terrorista. Ele é... Dá pra virar, né? Esse saiu... Esse saiu por encomenda, bicho. É que a menina já tá mais tranquilinha, né? Tá com 3 anos. Ela já pega o celular, já fica vendo os desenhinhos. Ele não. Mas ele, cara, não quer saber televisão de nada. Desce a lenha. É porrada, é bola. Mas vocês não batem nele, não, né? Não, não. Mas eu brigo. Chamou ele de feio, ele fica... Meu... Tadinho. Ele é lindo, ele é lindo. Ele tem um olho azul. Você chama ele de feio? Eu falo, você é feminino feio. Aí, bicho, chamou ele de feio. Ele fica desesperado. Vou te dar uma lição. Você não pode chamar a criança de feio. Você é bullying. Porque ele é bonito demais. Mas não pode. Você pode falar, sua atitude foi feia, você não pode chamar a criança de feio. Ah, ele é feio. Não pode chamar a criança de feio. Feio é você, meu. Davi, Davi. Papai, ó. Papai te ama. É, tá. Não pode chamar a criança de feio, sabia? Você é bullying. Não deixa. Você é bullying com a criança. Você é como tio, não deixa. Não, não. Ele é uma figura. Aquele moleque é muito engraçado. Mas ele é o pior. Não pode deixar, Davi. Ele vai na casa da minha mãe, aí ele pega o copo aqui em cima do bufê, assim, aí ele começa a empurrar o copo. Aí minha mãe olha pra ele e fala assim, não, aí ele fica com o dedinho assim. Aí tu virou, hoje ele faz assim, pum, pum, cai no chão e queda. E aí? É desafio. Aí ele sai correndo. Eu sabia que tu ia fazer isso. Aí a Lara, o Davi fez alguma coisa. Ela fica ligada nele, mas eles são muito ligados, parecem até gêmeos. É muito engraçado isso. Vem cá, mas a filha sabe quem é o tio, quem é o pai? Sabe. Não dá pra enganar. Sabe, não é tio. De longe ela sabe. É mesmo? É tio macho. Se você, por exemplo, te cobrir a pintinha, não sabe? Ela sabe? O Davi, de vez em quando, quando pega ele no colo, quando ele era menorzinho, estava com um aninho assim, ele ficava olhando pra mim, aí eu olhava pro meu irmão. Mas ele sabe. Ele sabe? Sabe, sabe, sabe. Criança é muito esperta. A criança sabe. Não dá pra enganar? Pelo cheiro, né? Ah, mas a tatuagem, deixa eu ver. Não, eu tenho uma tatuagem, meu irmão, que tem uma tatuagem maior no braço, mas ele sabe. Ele sabe. Mas dizem quando o gêmeo é, tipo, univitelino, é tudo igual, né? Será? As pessoas perguntam muito daquilo, né? Sobre aquilo. Dizem que aquilo é igual também? Se bater. Mas o negócio é igual também? Eu falei que era capriciosa. Eu não fico prestando atenção. Eu também, nós nunca ficamos mentindo desse negócio. Quando era adolescente, vocês olhavam, vai. Não, não, não. Para que olhava. Essa parada aí de, pô, ficar... De que era medindo, posso falar? Essa coisa de quanto mais fala, menos tem. Por isso que mulher não tem. É isso aí. Boa, boa. E vem cá, e quem era o preferido da mãe? A mãe tinha o preferido? Não, sempre foram os dois. E do pai? Não, os dois. Não é, porque eu saí de casa mais cedo, né? Olha o preferido da mãe. Meu irmão ainda mora com meu pai e com a minha mãe. Eu moro com eles. Eu moro com eles. 43 anos de idade. Eu ia morar sozinho, aí minha mãe sentou na minha cama do lado e se pôs a chorar. Não, filho, não vai, não vai. Aí eu, putz. O que o meu irmão mais sabe fazer? Porque nós somos em três. Esquentar água. Não, eu esquento uma água e faço um café. Meu, show de bola. Eu não acredito que você está lá até hoje. Porque nós somos três. Minha irmã é quatro anos mais velha, a Débora. Então, ela casou e foi morar. Mudou. Mudou. Mora em Santos também. O irmão casou e mudou. Meu irmão mudou. Não, eu entendo que você se casar. Que você encalhou. E ela chora, ela, ai, mãe, subi, deixa sozinha. Ela fala. Aí eu falo, pô, mãe, tá bom, mãe. Tá bom. Mas aí você leva as gatas lá na sua casa? Mas eu levo, eu tenho uma namorada. Mas eu levo, eu vou em casa, fico de boa. A gente sempre, meu pai nos ensinou o seguinte, se tiver que fazer, faz na rua, entendeu? Dentro de casa tem que ser respeito. Tem que ter respeito dentro de casa. Eu não vou me trancar no quarto com meu pai e com minha mãe, não vou me trancar no quarto com a minha namorada e ficar fazendo coisas lá, porque, pô, tem na rua. A gente não quer saber as coisas aí, eu vou fazer lá. Mas é, então eu acho que o respeito dentro de casa tem que ser maravilhoso. Motel, drive-in, carro, fusquinha, pedrado. A casa do irmão. Não. 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 Hoje não. Quando ele morava sozinho, quando ele morava sozinho, solteirão, morava sozinho, aí uma vez eu peguei emprestado. E deu o maior vacilo. Deixa pra lá. Emprestado. Vou nem comentar. Vocês se lembram daquele programa que a gente fez no Super Pop, que deu tipo 12, 15 de volta, E daí até hoje, até hoje as pessoas vêm me perguntar. Você se lembra daquilo? Eu tava com o cara a metade. Meu, me ligaram. Era o meu irmão que tava com o cara a metade. Eu tava com o cara a metade. Me ligaram. Primeiro de abril. Tu tá vendo televisão, tá dando mó pau lá, os caras tão se pegando. Eu falei, bicho, o que que tá acontecendo? Se lembra? Na hora eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu não tava perto de televisão. Liguei na hora pra minha mãe, falei assim, mãe, o que que tá acontecendo? Se lembra? O que que tá rolando? Coloca o pedacinho aí. Ela falou, não, fica tranquilo, porque é brincadeira. Pô, nós quase se pegamos no ar. Estamos aqui com o cara a metade. Um dos grupos mais populares do Brasil estão se separando. As pessoas que querem agora, ou assistem esses dias, ou tem que ligar amanhã. Quem quiser contratar, tem que ligar amanhã. Não sei se amanhã, eu acho que como já tá resolvido isso agora. Mas como assim? Vocês vão cumprir a agenda. Agenda nós vamos cumprir, porque pelo menos eu tenho a minha palavra. Eu junto a banda e vou lá cantar. E o PP, o PP resolver não ir mais? Eu não vou cumprir. Ele é moleque, tá vendo? É moleque. Eu vou cumprir, porque toda vez que eu subi no palco e olhar pro cara, eu vou lembrar das coisas que ele faz, eu vou... Você tem um contrato pra cumprir. A gente rasga o contrato. Não, não, não. Calma, calma. Calma. E o problema é melhor. Gente, esse programa ficou em primeiro lugar de audiência, assim, passou uma loucura. Mas sabe o que aconteceu? Uma loucura. E vocês foram ótimos. Olha, o seu Raul, o seu Raul ficou... Era um programa de primeiro de abril. Primeiro de abril. Seu Raul Gil ficou bravo. Seu Raul Gil ficou bravo. Muito bravo. E o Raul Gil ficou bravo? Ficou bravo. Ficou. Eles foram lá pra gravar, nós tomaram... Ai. Corta a tomada. Vocês brigaram no ar, né? Porque foi muito real. Me ligaram na hora o negócio. Eu falei, eu não tava sabendo de nada. Eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, o que que tá acontecendo? Ela falou, não, fica tranquilo que é brincadeira. Pô, mas até... O Raul Gil ficou bravo, normal. Ficou. Ficou porque parece que ele ligou aqui na produção. Não, os meninos não podem separar. Isso é aquilo aqui. Aí a produtora falou, não, Raul, calma. Que é o programa de primeiro de abril. Aí ele ficou mais bravo. Na corrida. Aí nós tentávamos ir no programa dele pra fazer em nada. Aí uma vez conseguimos. Não, vamos lá. Nossa. Ele desceu a lenha. Ele desceu a lenha na gente. Você sabe que todo mundo assistiu. Nossa, mano. 15 de bop, 16. Desculpa pra ele. Só que no dia seguinte as pessoas ficam revoltadas. Quando a gente falou primeiro de abril foi aquele negócio que caiu. Pô, fica a irmã da matagem. Eles tinham uma mania. Sabe quando você cai numa piada e pô, fica muito bravo. O meu irmão tinha uma mania dessa daí. O cara metade fica sacaneando com os outros, né? Eles foram fazer o programa da coisa, né? Da coisa. É, foi da coisa. Ah, não. Da, na, na, do da... Ai, meu pai de céu. Agora, dá uma trusqueta lá. Foi na gaceta. Felícia é uma... Não, na gaceta. Foi. E eles falaram que ia apresentar. Mulher em presa. Nós vamos cantar. É, da Kátia Focês. E, inclusive... Tem alguém deturando ali, né? E aí, o que que aconteceu? Os caras cantaram tudo, olha. No final do programa e ela apresentando, ó. Os meninos vão apresentar o novo clipe. O novo clipe. O novo clipe, pá. E o programa rolando. E ela, ansiosa, que ela queria ver também. Chegou no final do programa e esse idiota me tira um clipe. Eu tirei um clipe de papel e falei, ó. Nosso novo clipe, nossa, ela ficou brava, bicho. Rapaz, a mulher ficou brava, bicho. Tá certo que o pessoal da produção já sabia. Mas foi uma brincadeirinha que eu fiz. Eu falei, pô, posso? Eu posso ficar brava. Não, vocês ficam sacaneando, depois que é voltar no programa, não volta mais. Não, eu sabe que foi uma brincadeira. Olha, eu tenho uma brincadeira pra fazer com vocês. Cadê as plaquinhas? Dá aqui as plaquinhas, porque eu quero saber se vocês se conhecem ou não. Tu não vai me quebrar, hein? Não. Olha só. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui algumas perguntas. Eu quero ver se vocês têm discrepâncias aí em algumas respostas de fatos. Vamos lá. Eu e ele. É, eu e ele, ele e eu, tá? Beleza. Bora. Quem joga melhor futebol? É claro. É claro, pipoqueiro. A diferença é o seguinte. Sabe o que é pipoqueiro? Ele é canhoto. Ele quer ficar tribunando. Ele é canhoto, eu sou destro. Então ele acha que ele joga mais. Eu sou canhoto de pé e de mão. Eu não sabia se tinha canhoto só de pé e só de... Eu sou só de pé. Ah, é? Quando é canhoto, não é canhoto de tudo? Tem algum nome disso aí? Não sei. É errado. Interessante. Tudo errado, né? Vai fazer o quê? É pior ainda, não. É isso que é... Mas de canhoto, na nossa família, era meu vô. Meu vô Davi. Pai do meu pai. São três daí, né? E depois veio... Que era meu vô, meu pai e meu filho Davi. É muito Davi. Aí veio só eu canhoto. Tá, mas aí... Aquele cara que tu pega a caneta, tá ligado? O canhoto é horrível, porque o canhoto escreve assim. Aí na escola, escola, faculdade, a galera queria cola. E pô, mas não era maldade minha. Eu não tava escondendo. Porque canhoto escreve errado? Como é que canhoto escreve? Não, aqui o canhoto escreve ao contrário, né? E o canhoto escreve daqui pra cá. E o canhoto, quando escreve, vai borrando tudo. Meu, com a direita... Ups, manipula só pra chamar o ônibus. Mas você não faz nada com a mão direita? Colamos para a próxima pergunta. Por isso que eu sou ambidestro. Quem leva mais multas no trânsito? Quem leva mais multas no trânsito? Essa... Concordaram. Ele é péssimo. Não, não que eu sou péssimo. Canhoto, né? Não. Canhoto. Uma coisa que eu não tenho é paciência. O trânsito, principalmente hoje em dia... Nossa. Próxima. Quem é o mais vaidoso? Ah, Vavá é o mais vaidoso. Você tem que ser o vaidoso, né? Ele é super vaidoso, né? Não, é... É meio... Meio... Meio baitolho. Não, aqui não. Não, você tem que ser... Não, não. Não, eu acho que o mínimo... Tá cheiroso, eu tô sentindo o cheiro. O mínimo de vaidade você tem que ter, né? Eu acho que é o básico. Não sou vaidoso, vaidoso. Eu tô sentindo o perfume dele daqui. Por exemplo, antigamente, nós tínhamos um problema muito de transpirar demais na axila. Então, pô, a gente vira e mexe, tava fazendo botox. Fazia isso mesmo? Fazia botox na axila. Ah, que ia ser aquela pizza, né? É, então. E hoje, a gente... Nós operamos. Eu operei... Era isso. Eu operei... Se chama simpatectomia. É, você corta o... Simpatectomia. Você corta o... Você corta o pedaço do nervo simpático. Para. Ele para. Daqui pra baixo, daqui pra cima eu não transpiro mais. A mão é seca. Isso muitos advogados fazem. Isso é bom isso? É, alguns médicos... Tem gente que transpira demais na mão. Porque dependendo do corpo... Você fica nervoso, né? Da glândula. É uma parte do corpo. Só que é aquilo. Ele vai sair por algum outro lado, né? Sai por onde, gente? Eu não... Eu nunca... Eu nunca a cabeça... Eu não transpirava no pé hoje. Eu transpiro no pé. Pé, perna, barriga. Por que ele não transpira muito? Porque tem que sair por algum lugar. Ah, se cortar tudo, sai por onde? Não, é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Você vai ter que sair, é. É. E nós fizemos isso e não teve mais problema, mas... É dolorido, é dolorido. Por que? Tipo, corta uma coisa muito grande? Porque eles... Não sei se eles... Eles insuflam o teu pulmão... Como pulmão? É pra soltar pro nervo soltar. E ele poder cortar o nervo certo. É um furinho aqui e um furinho aqui. Que horror. Ele entra com a câmera... Ele entra com a câmera por aqui. Vem cá, mas o sovaco suado atrapalhava tanto? Ah, é deselegante, né? Deselegante. Colocava aquela pente. Até jaqueta de couro. E outra. A gente... Eu transpirava no inverno. Podia estar um frio zero grau. Eu tava, meu... Eu não transpiro nada. Transpirando assim. Comitado. Minha esposa também é assim. Mas eu... Eu só transpiro, mas eu não tô malhando. Aí é normal, né? Minha esposa nem malhando ela transpira. Muito engraçado. Eu já transpiro assim, normal. É, malhando eu transpiro assim. Mas só. Mas era muito complicado. Mas agora, graças a Deus, não tem mais esse problema. Imagina você lá fazendo com ela aquela... Chorra. Ninguém merece também. Não, é ruim, né? Quem perdeu a virgindade primeiro? Eu acho que... Eu acho que foi ele. Eu acho. Ele te contou? Eu acho. É, ele contou. Eu acho, eu não lembro. Porque essa parte... Ah, não. Tá parecendo a menina que fica escondendo agora. Tiana namoradinha. Tiana namoradinha. Tiana namoradinha. Verdade, é. Fui eu. Você não contava tudo pra ele? Fiz esse... Não, rapaz. Essa particularidade já... Ah, para. Ficava pra... Não, contei, claro que contei. Quis fazer o fino agora. Não é legal tu fazer e não contar nada pra ninguém. Quis fazer o fino agora, né? Sabe, pô, não é legal. Principalmente pertei a virgindade. Tu conta pra todo mundo, velho. Agora se a mulher for muito feia, você escolhe. Não, é melhor não. Aí caridade você não precisa contar, né? Caridade. Ai, ai, ai. Quem é mais impaciente? Os gêmeos, os dois são. Principalmente com o trânsito, que nós estávamos comentando. O trânsito, putz. Eu sou muito pilhado. É todos os dois, né? Eu sou muito pilhado. Coitada da mãe. Eu sou muito pilhado, pilhado mesmo. Os dois, perninha, perninha. A minha, a minha, a minha, tranquilora. Quem chega sempre atrasado? Não, não, não. Pô, bicho, peraí, 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 peraí. É o seguinte. Eu? Quando a gente vai pra qualquer lugar que a gente vá, qualquer lugar que a gente vá, o carro ou a van, qualquer, sempre passa primeiro no meu irmão, que ele mora um pouco mais longe. E pra, eu moro mais próximo da saída. Então já é da saída de Santos. Entendeu? Quando a gente vai viajar ou qualquer coisa. E outra, ele não lembra que eu tenho dois filhos que ficam mexendo o saco hoje. Eu vim sair pra vir pra cá, meu. Nossa, que amor de pai. O Davizinho grudou no meu pescoço. E, meu, eu não queria largar. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Papai, papai não quer, eu não. Então é complicado. É horrível, é horrível. Aí a minha esposa fala assim, meu, não fala nada. Às vezes eu tenho que sair de fininho. Entendeu? A Lara já entende. Agora eu falo assim, papai vai trabalhar. Vai trabalhar, vai cantar. Vai trabalhar, vai cantar. Aí eu falo assim, vou cantar. Aí ela entende. Só assim que ela entende. Fala, pô, e volto. Aí eu falei pra ela, eu vou deixar um beijinho. Filha, Lara, um beijo pra você, meu amor. Vai cantar? Eu falei pra ela que eu ia vir, olha, papai vai no programa de televisão. Vai aparecer na televisão. Falei, vou, vou. Aí ela entende. Aí ela deixou. Quem é mais briguento? Os gêmeos, os dois. Não. Não, eu apazigo a bagaça. Vem cá, e se eu pegava no pé do irmão, o outro brigava junto? Ah, não. Vou deixar lá, eu nem conheço. Quando eu era solteiro, ninguém de ninguém, né? Né? Só assim, massa joia. Nossa, eu que adoro esse brothership. Né? Não, é, meu, não tem dessa, né? Quando você era solteiro, quando nós éramos solteiros. Mas, tipo, se alguém fizesse bullying com o irmão, você não defendia? Ah, não, não. Dessa porrada, né? Não, não, não. É assim, quando fazem bullying com ele, eu entro o bolo do bullying e provoco mais ainda. Agora ele me sacaneia, lógico. Nós temos um grupo do pessoal da produção, da banda, né? O produtor, os músicos. Bicho, quem é o mais zoado no grupo do WhatsApp? O trouxa aqui, né? O Vavá. Por quê? O trouxa. Porque ele só dá mancada. Não, não. Dá mancada. É, cada um, mano. Os caras pegam no meu pé. Os caras pegam no meu pé. Quem chora com mais facilidade? Eu acho que eu sou mais emotivo. Quem é mais velho? Eu. Cinco minutos. Ah, entendi. Eu nasci... Uma eternidade praticamente. Eu nasci, eu nasci, eu nasci, às quatro horas da manhã, meu irmão, às quatro, às quatro e cinco. Você nunca falou, eu sou mais velho, me respeite? Respeitar nada, filho. Sabe por que ele saiu primeiro? Porque ele ficou nove meses sentado no meu colo. Ah, puta, eu tô sendo que assim. Aí foi cesárea, abriu, saiu ele, depois saiu eu. Sei de ano. Ele ficou no meu colo. Ele ficou no meu colo. Eu sou obrigado a ouvir essas ladainhas. Aí ele desconta chegando atrás lá. É, pronto. Quem é mais ciumento? Cinco minutos sempre. Oi? Quem é mais ciumento? Eu. Vixe. É mesmo? Ele é super ciumento? Sou, sou. Ah, eu já fui, eu já fui muito mais ciumento. E sou ciumento também? Sou ciumento com os meus filhos, com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, assim, mas, mas já foi época de eu ser mais ciumento. Hoje em dia, eu acho que eu sou mais light, não vale a pena você, às vezes, brigar por coisas... Quem é o queridinho da mamãe? Foi, mãe. Ah, quem? Então, o cara, é todo dia. Mamãe, olha, você quer comer todo dia? O quê? Não, não, não. Eu vou te contar. E o pessoal da produção sabe disso, a gente sai pra jantar, quando vai fazer show, se não tiver no comércio, é arrozinho, um filézinho de frango e batata frita. Ah, a mamãe faz? É uma franga, é uma franga. A mamãe faz? Se o Labu tivesse aqui, ele ia falar que é verdade. Sabe o que acontece? Tá bom, o nosso produtor. Que é o seguinte, eu como tudo, eu como rabada, eu como de tudo. Tu gosta de rabada, né? Porque eu servi o quartel. Este delinquente deveria... Ele não foi pro quartel? Este delinquente deveria ter servido o quartel, porque o primeiro dia de quartel, me serviram um peixe podre. Eu servi no Itaipula, pra grande. Eu falo, podre, tu cheirava assim a bandeja, tu falava, meu Deus do céu. E aí, aí quer comer? Não, comer. Me mandaram pro rancho, o rancho, o lugar que faz a comida toda. Pô, frango, bicho, o frango é classear no quartel. Cortava os pedaços assim. E por que ele não foi? Deixava o balde, né? Aquilo bagulho. Aí jogava o frango aqui, pum, pra ver se acertava lá dentro. Mexia o chaco pé. E por que ele não foi? Porque ele meteu um atestado de louco lá e caiu fora. Não foi. Não foi. Você sabe o que eu acho que o exército faz bem pros meninos? Eu acho. Não, mas eu acho legal. Eu acho que dá uma... Você aprende... Eu acho. Você aprende a dar valor a algumas coisas que, meu... Meu, tu deixa de ser filhinho de papai, né? Acho legal. Por isso que ele tá na casa da mamãe até hoje. Ser filhinho de papai, eu acho que... Não, não é isso. É que minha mãe é uma cozinheira. Entendi. Ela na cozinha, ela é uma cozinheira de mão cheia. Então, tudo que ela faz é muito gostoso. Ela manda uma bobitinha pra ele? O mais simples. O mais simples que ela faz é o mais gostoso. Eu sei... Eu vou falar isso que as pessoas que já comem em casa sempre falam, meu... A comida da dona Irene é sensacional. Eu quero... A dona Irene manda pra mim uma comidinha um dia, hein? Eu também faço um ramo legal em casa. Ele é um ramo legal, né? Eu mando ver, eu mando ver. Não, o estrografo que ele faz é da hora. Eu faço umas paradinhas da hora, tá? Esse aí gosta de enfilar comida na casa da gente. Porque ele já foi enfilar uma boia lá em casa, né? Você tá ligado, né? Meu, eu faço um churrasco. Porque é a coisa mais fácil, né? A carne tá cortada. Põe lá e pronto. Eu achei que ele ia fazer um tostegs. Não, eu também faço. Não sabe passar manteiga no pão. Pão na chapa. Eu também não sei. Frito o ovo. Ó. Ó, você tá melhor que eu. Nem ovo, eu sei fritar, viu? Eu também não. Não, é verdade. Toda vez que eu vou tentar fritar o ovo, eu abro com a casca e cai a casca lá dentro. Mas esse que é o plus que deixa o ovo crocante. É? Ah, então eu arraso. Então eu arraso. É isso que deixa pra ovo crocante. Ovo crocante, legal. Ovo crocante. E quando eram crianças? A mãe confundia? Não, a mãe sabe, né? A mãe sabe. Mas eu vou te falar um negócio. E pai? Eu acho que tem foto aí, eu vou te falar uma coisa. Você não sabe quem é um, quem é outro? Eu não sei. É minha mãe. Eu não sei. Eu posso ser... A pinta dá pra ver, né? Porque quando nós nascemos, minha mãe não sabia. Não? Não. O médico chegou pra minha avó. Sei lá, vai saber. De repente sou o Wagner. É? O médico chegou pra minha avó e falou o seguinte. Olha, avó, eu acho que são dois. Em 1973 não tinha, né? Não tinha outração, né? Hoje, né? Então era mais na dedução. Ele falou assim, eu acho que são dois. Porque não é possível. Se for um só, tá tudo muito bem. Mas se for um só, pô, tá com uma coisa no coração porque tá batendo descompensado. E eram dois corações. Quando ele foi ver, realmente eram dois. E ela avisou a minha avó. Minha mãe ia comprar um enxoval pra um, minha avó escondida ia, comprava pro outro. Não falou nada. Porque ela não quis falar nada. Não falou nada. Pra não apavorar. Porque até então... É, exatamente. Foi, nasceu. Nasceu, qual o nome dele? Wagner. Wagner. Eu acho que meteram. Não sei se colocaram a pulseirinha. É, você tem que tomar cuidado. É questão. E aí, pô, minha mãe falou que ela era deitada. Eu falei assim, pô, nada de me fechar. Falei, caramba, que coisa engraçada. Não fechou, não fechava, não fechava. Ela comprou, o médico puxou. Falei assim, mãe, qual é o nome do outro? E ela? Minha mãe, outro, se pôs a chorar. Então, põe Davi, põe o nome do pai, não sabia. Aí, como ficou meu pai, que explica isso, né? Wagner com W, né? E virou M, Márcio, essa é a explicação do meu pai, entendeu? Meu pai que deu essa explicação. Aí, acabou ficando Wagner. Agora eu não sei, eu posso ser o Márcio. É, a minha pergunta é a seguinte, aí bota a pulseirinha, tudo bem. Mas aí chega em casa, tira a pulseirinha, será que não confunde uma hora? Então, eu não sei, bicho. Vai saber, eu não sei. Né? Ah, melhor não saber, né, bicho? Mas como é que você tem que manter, tipo, muito, vai dormir a cor... Não sabe qual é o... É mais fácil que nem no caso da minha esposa. No caso da minha esposa, ela é gêmea também. Ah, também? É. Mas é Luciano e Carla. É, exatamente. Gente. Por isso que eu parei. Nossa, vai vir gêmeos aí. Não, por isso que eu parei, eu parei, eu fiz, faz a academia, chega. Mas você já não tinha problema? Não, mas eu fiz, aí teve outro, já teve outro e agora não chega. Ah, mas é ser legal de gêmeos, vai. Olha lá, quem é quem aí? Me explica, meu povo. Ai, meu Deus. Minha irmã no meio. Olha só. Ai, gordinhos. É, lá. Então, mas será que você não é ele e ele não é você? Então, eu não sei, bicho. Só se eu for ali muito perto e ver... Não, mas não dá, mas não dá. Cara, pelo olho... Minha mãe não sabe. Sei lá, bicho, não dá pra saber. Vai lá perto, vai lá. Eu tava separando, eu tava separando. Aí minha mãe falou assim, eu falei, mãe, mas ela só não sabe quem é quem? Minha mãe falou, não. E ela falou? Mas será que ele não trocou o nome? Não, eu não acho que não. Ele não sabe, mas ela tá passada. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não sei, não sei. Olha, essa daí já dá pra saber. Já não dá, são iguais. Mas eu vou te contar uma. Eu sou... As perninhas viram, as pernas. Eu sou, eu sou, eu sou esse aqui. Como você sabe? Eu sou esse aqui, peraí, deixa eu levantar. Eu sou esse. Como você sabe? Não. Olha o joelhinho, Raimundo Manap. E agora? Olha o joelhinho, Raimundo Manap. E agora? É, não, eu sou esse aqui. Do parquinho. Não é isso, Márcio? Como você sabe? Ah, vai saber, irmão. Tu vai perguntar pra mim, eu não sei. Eu acho que eu sou esse aqui. Minha mãe não sabe, eu vou saber? Caraca, não sei agora, hein. Vem que assiste a mesma altura. Tem. A mesma altura. Ah, não sei, bicho, não sei. Dá uma remédia pra cá, gente. Porque colocava os dois no chiqueirinho, né, aquele chiqueirinho, minha mãe fez os dois. Aí os dois chorando. Ué, só de fralda? Só de fralda e nós dois chorando. Minha mãe conta isso. O que ela pegou foi pegar a mamadeira que esquentou. Aí pegou, pum, pegou um, toma, sozinha, né? Meu pai trabalhando, ela pegou aqui e tome. Aí, pum, deu uma mamadeira e o outro chorando lá e, pum, eu, na época era eu. Ela falou que foi eu. Aí, pum, 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 aí ela pegou e colocou. Pô, crente que o miserável ia parar de chorar de fome. Mas não chorando. Ela voltou pra pegar outra mamadeira. Na hora que ela voltou, tá os dois chorando de novo. Eu não sabia pra quem tinha dado a mamadeira mesmo. Aí ela não foi cheirar a boca. Ela não foi cheirar a boca nem nada pra saber pra quem ela tinha dado. Aí pegou de novo, eu e tome. Aí, pô, daqui um pouco, 15 minutos, uma criança chorando. Na hora que ela voltou lá, que ela viu, pô, eu dormindo que nem um anjo daqui chorando, chorando. Aí ela foi cheirar a boca. A boca dele não tava com cheiro de leite nenhum. Foi sempre aquela barriga. Barriga cheia. Mas isso aconteceu, pô. É isso aí. Pô, no colégio... Dá a mamadeira pra... Pô, no colégio. Ah, é ótimo isso. No colégio também, pô, nós estudamos em colégio do município, né? Na nossa época, o estudo do colégio estadual e do município era muito mais forte do colégio particular. A gente dizia, né, pô, tu estuda em qual colégio? Aquele que pagou, passou. Quem é esse aqui? Não, não, maluco. Pode ser tu, parceiro. Não é tu, não? Sou eu mesmo, a pulseirinha, eu lembrei dessa pulseira. Não é, Vavá, é você. É tu, olha lá, mão esquerda. Sou eu? Olha lá, mão esquerda. Ah, bem lembrada. Põe outra. Olha lá, mão esquerda. Sou grande. Ah, cabeça. Peraí, vou colocar uma aqui na minha mão pra... Olha lá. Olha eu. Olha lá. Quem é? Esse sou eu. É você, Vavá? É? É. Deitando a pulseira. Olha como o dente era bonito, né? Bonitinho. Sete anos eu tomei um capote e quebrei o dente. Não. Foi? Foi. Um dente lindo. Aí depois eu quebrei o dente. O que é o Ronaldinho nessa banda aí? O Ronaldinho? Olha lá, que bonitinho. Quem é? Olha lá, me sei. Esse é tu. Quem é? É tu, Jago. Ah, é bonitinho, bichinho. Olha lá. Quem é? Já era o Vavá. Já era o Vavá. Quando você sabe o que é o Vavá? É porque é. Tem uma época aí... É o Vavá mesmo? Tem uma época aí, muito engraçado. O meu pai uma vez levou ele e meu irmão pra cortar o cabelo. Pra cortar o cabelo. O cara deixou nosso cabelo igual uma cuia. A CPT é essa fase. O cara fez o cabelo igual uma cuia. Sabe o que meu pai fez? Meu pai nunca foi cabeleireiro na vida, hein, bicho. Pra você ver, meu pai era portuário. Ele comprou um pente legal, mas com uma tesoura bacana. E meu pai cortou nosso cabelo até quase, acho que 16 anos. E ficou bom? 14 anos. Hoje não. Hoje já... Esse aí também é cunha. Não foi teu pai não, né? Olha lá. Isso aí, olha lá. É tu? Mal gatinho. Tá bonitinho, hein, mano? É. Coloca mais uma aí pra gente ver quem é. Vamos ver. É. Qual dos dois? Aí. Ah, caralho. Aí sou eu. Tá vendo? Edição de bolso. Foi a única que tem. Foi a única edição. Rapaz, esse bicho fica bravo. Diogo, esse cara vai ficar bravo o bicho com esse negócio. Não, não, tomou no show. Pera aí, deixa eu contar agora. Agora tu espera. Aí eu vou contar a minha versão. Afinal, quem é? Tem uma menina aqui assim, no meio. A gente estava em Natal. Inclusive, um beijo pro pessoal de Natal. Basta gostoso, hein? Sou eu. A gente estava em Natal lá no deck, fazendo um show legal. Não faz muito tempo, não. Aí, pô, a casa lotada. Nós e Luizinho Nobre. Daqui a pouco a menina pega assim, ó. Aqui, ó. Na frente do palco. Na revista. Na frente do palco, bicho. E esse aí ficou bravo, bicho. Por quê? O bravo, bicho. É, o que que acontece? O povo que estava no bar, né? A galera toda na frente. Quando a menina levantou esse daqui e chamou a atenção pra revista, pô, nós cantando ali no palco, o povo virava e ficava, deixa eu ver a revista do palco. E ficava aquele bolo ali, ninguém prestava atenção na gente. Aí eu falei pra ele, pô, para com isso, bicho. O povo veio ver o show, cara. Ah, ah, ah. E o salário, ó. E aí ele queria ficar folheando e mostrando pra todo mundo. Eu falei, para, isso é passado, amiga. Mas era fácil de resolver, era só se te dar a roupa no palco. Vamos ver. Igual, eu tenho três filhos. Não tem nenhum. O que que você quer ver? Não é tamanho, tranquilo. Então, lába tudo bem, mano. Tá, tu vê como é que é as coisas. Vem cá, mas vem cá. Mas a G foi a única edição de bolso que teve. Edição de bolso. É. Mentira, sai, não. Não chora, vai. Mas não é tudo igual? Mas não é tudo igual? Eu ia falar a doesteira, mano. É que a página do meio, a página central, ela é dupla. Eu quero saber se não é tudo igual. Não sei. Ah, nunca ficamos medindo. E o pior é o seguinte. Pega o teu aí, encosta no meu aqui assim, ó. Pra ver se é igual. Ô, Vavá, mas se eu tivesse uma irmã gêmea que posasse pelada, eu ia ficar horrorizada. Porque é igual. Deixa, aí ele ia ficar bravo. Aí ele ia ficar bravo. É, eu não sei, bicho. Olha, Luciana, eu vou te falar qual que foi. Ali que saiu o nome, cara, metade. Eu ia falar um negócio, mas não pode. Por que eu saí? Foi logo no começo, quando eu comecei com o Grupo Desejos. Mas tava bonita ali. Tava, ficou legal essa revista, ficou legal. Pô, frio do cacete. Pior é que é, meu. E foi nas ilhas. Ah, por isso, então. Foi nas ilhas. Barra do Una, nós atravessamos pro outro lado. Litoral Norte, né? Litoral Norte de São Paulo. Meu, tava um frio. E a fotógrafa era a mulher. Eu acho que era a Sátiva. Era a gata? Hum, bonitinha. Bonitinha. A Sátiva. E nós atravessamos pro outro lado, nas ilhas. A ilha, pô, deserta, né? E tirando foto, e bbbi, ela chegou pra mim. É bem assim mesmo. Ela chegou pra mim e falou assim, agora nós vamos fazer as fotos... Excitado. Empolgado. Empolgado. Aí eu falei... Empolgado. Ih. Como é que faz? Ih, quer querer um botão, tu aperta o negócio. Como é que faz aí? Então, aí, pô, me jogaram um monte de revista na mão. Fui pra trás da pedra. Fui pra trás da pedra. Você devia ter levado uma garota, pô. E aquele serviço manual. É, é. Levava uma garota. Isso em inglês chama fluffer. Não, não, nem pensei, não tinha essa maldade. Tem esse trampo lá? Tem esse trampo lá? Tem esse trampo lá? É, calma, pro filme, por exemplo, você tá fazendo filme pornô, porque ela cansa, o ator cansa da atriz, né? Então, chamou uma fluffer, veio uma mulher totalmente diferente, fica lá, a fluffer, aí pá, aí ela só é... Então, aí, pô, aí ela chega, simplesmente, ela chega pra mim... Se eu falar pra minha mulher que eu vou pegar uma fluffer, eu tomo um cacete dentro de casa, viu? Aí ela, simplesmente, ela chegou pra mim e falou assim, ó, tu entra na água com água até a cintura e vem chutando a água. Putz... O que quer dizer isso? Tava gelado a água. Meu pai do céu, coitadinho, você se escondeu assim, que eles até assumiram que eu olhava. Ela falou, não, mas vem daquele jeito. Eu falei, mas filha, como? Com gelo. Não tem jeito, o bagulho tá gelado pra cacete. As fotos foram feitas em agosto, eu acho que foi em agosto. Ai, que frio. E a edição saiu em novembro. Meu, tava frio. Aí, não tem jeito. Aí, chega uma hora que tu... Aí tinha que ir pra trás da pedra... Chega uma hora que tu já desencana, né? Eram dois produtores e a fotógrafa. Chega uma hora que tu já tá pelado, tu já desencana, tu já tá andando pelado, com os badalo tudo balançando e... E tu nem se liga. Pô, aí daqui a pouco eu me passo um barquinho de motor de alumínio. Bem pertinho da praia, peladão, pô. Uma vergonha do cara. Aí eu saio correndo com aquela bunda branca, me escondendo atrás da pedra. Meu, sensacional. Mas sabe por quê? Começo de carreira, uma pindaíba. Pô, e eu subia, eu subia pra São Paulo, né? Na época do Desejo, quando tinha programa de televisão, ensaio, show. Eu pegava um ônibus em Santos, uma rodoviária. E o Vavá já fazia sucesso. O cara metade já tava na terceira, quarta música explodida. E eu, quando comecei com o Desejo, com a música Mel na minha boca... A minha ideia era bancário. É, então, aí eu subia. A história é muito engraçada. Ele trabalhava num banco, no centro de Santos, então todo de vidro, e ele era caixa. Eu também fui bancário. Eu saí do banco, depois já logo fomos pra mídia, né? Com o cara metade. E, pô, como eu tava explodido na televisão, as pessoas passavam na rua e, pô, é o Vavá. E não, era o Marcio. E enchia o banco. Então, o gerente dele teve que pegar e colocar ele pra tesouraria. O Marcio, tu vai trabalhar lá em cima, preso lá na tesouraria, porque senão não dá, bicho. Não flui o trampo aqui, né? Que legal. Depois, quando ele pintou o Grupo Desejos, ele tinha que subir de ônibus. Aí eu subia de ônibus. Aí teve um domingo que eu desci e, pô, e aquela galera que desce de domingo... Farofeiro, né? Com frango, com arroz, farofa, aquela maluca do povo já vinha bebendo. Farofa é a areia da praia. O povo já vinha bebendo. Vai passar o dia na praia e leva o laguinho. No fundo, um sono, nós tínhamos voltado de show, esperei dar o horário. Aí um dos meninos do grupo me deixou na rodoviária, no Jabaquara. Aí eu, pô, fui lá no fundinho, né? Pô, me descobriram. Putz. E eu querendo dormir, o povo já meio no goró e pulando em cima de mim. Eu falei, meu, não dá mais. Falei, não dá mais, eu preciso comprar um carro. Pô, foi logo na sequência que veio o convite. Então, eu não pensei duas vezes. Eu falei, bora tirar a roupa que eu preciso comprar um carro. Aí comprei um carrinho. Aí que deu o estágio. Tá vendo? Mostrar a budinha deu o ano. É isso aí. Da próxima vez, só marca pra fazer um verão, que o negócio é fluir melhor. Melhor, né, meu? Não é, Diogo? Mas agora, pô, com 42 pra 43 anos, eu acho que agora não. Vou fazer a geriatra. A geriatra, né? Não, mas o Zulu fez agora e foi um sucesso. Mas o Zulu não foi selfie? Ah, fez um sucesso. Não foi selfie? Foi selfie, foi um sucesso. Eu também posso fazer uma selfie daquela e colocar um cartaz aqui na frente desse, né, mano? O Zulu mesmo deixou escapar. Não, mas o Zulu foi bom. O Zulu foi, colocou presença. Falar em pessoas parecidas, teve algumas outras pessoas que foram separadas no nascimento. Quem? O que é possível? Olha só isso aqui, por exemplo. Dan Stubach. É, pode ser muito parecido, João. Dan Stubach. Que engraçado, né, cara? É mesmo. Tem aqui a de uma mulher, igual que a Valesca Proposida é a fita do Fred. Olha, olha. É mesmo. Tem parecido. Na foto tá mesmo. Olha o próximo. Mas já é sério. Essa é clássica, né? Tem mais gente? Tem, essa aqui eu achei melhor. Nossa, ficou bom mesmo. Fábio Fouchar e a Fabiana Justos aqui. A Fabiana Justos, bonita ela. Tem uma semelhança, né? Cara, que engraçado. Que engraçado mesmo. O sorriso, né? O Fabiário. O Fabiário. Apareceu. Caramba, que legal. Agora, vocês começaram em grupos separados. Grupos separados. E hoje? Hoje cantamos. Olha, eu comecei com o cara metade. Eu entrei no cara metade em 93, 94. O cara metade nós estouramos. A primeira música de sucesso foi em 1996, né? Foi decisão. E aí, eu fiquei com o cara metade e saí em carreira solo. Aí eu gravei em 2001, 2002, 2003, 2004, que eu saí pela Sony. Foi quando acabou o meu contrato com a Sony, que eu me juntei com o meu irmão. Aí nós ficamos de 2005 até 2010. Aí o Vagninho chamou a gente, conversou. Voltamos pro cara metade e ficamos de 2010 a 2015, até o ano passado. E agora a gente tá falando... Eu saí do cara metade. Nós tivemos um lance. Conversamos a gente. Resolvemos voltar com a dupla. Muitas pessoas ainda perguntam. Umas duplas de pagode, cara. Qual a diferença? Arlindo Cruz e Sombria não cantavam junto. Hoje o Arlindo não canta com o filho dele. Os Arlindos. O Arlindo Júnior. Então, acho que não tem nada... O Arlindo Neto. Então, acho que não tem nada a ver, sabe? A gente vê hoje uma coisa que não existia, né? Pô, duplas sertanejas mista. Ah, por quê? Homem e mulher, né? Taeme e Tiago. Tá, pode. Maria Cílio e Rodolfo. Na época era brega, né? Porque era janeiro e um dia. Ah, não. Mas a dupla ou era de duas mulheres ou dois homens. Aí começou o lance das duplas mistas. Então, quer dizer... E acabou desmistificando isso, né? Porque uma banda tem que ser cinco, tem que ser seis, tem que ser sete. Não, tudo pode. Uma banda pode ter três, pode ter quatro. Claro, pode tudo. E pode a dupla e cantar. Ah, mas vocês agora vão cantar sertanejas? Não, continuamos no samba. Mas a gente abre voz, igual você tá, né? A gente cantou umas músicas sertanejas de parado também. Ah, mas não tem uma regra, toca? Não, não existe. Exatamente isso. Não existe uma regra. Tamo aí, tamo feliz, trabalhando bastante. Vavá, o pagode dos anos 90 fez parte da trilha sonora de muita gente, né? Inclusive, eu queria falar aqui porque eu era fã e muitas... Por exemplo, assim, ali por 96, por exemplo, eu tava solteiro. E quando você tava solteiro, sabe quando você não sabe o que você faz com a solteirice? A minha trilha era... O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você... É? Aí eu queria pegar todas. Sabe quando você quer pegar todas, você quer passar o rodo. Mas você é muito bom, né? Vou varrendo, 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 vou varrendo... Aí naquele momento eu me apaixonei, senti uma coisa, como é que eu vou explicar assim? Aí apaixonou... Isso que eu senti. Aí a mulher tirou... A mulher tirou a roupa, rapaz, daí o que eu pensei, né? Só que toda a história tem um fim que às vezes não é o que a gente quer e ela me largou, né? Aí eu me afogo, não gosto de cerveja. Né? O problema é que eu bebi demais, cara. Eu bebi tanto, mas tanto, que no outro dia, quando eu acordei, levei um susto. Eu olhei aquilo e falei, caraca, o que é isso? E até hoje eu guardo sequelas. Tá aqui a foto dele. Cadê a foto? Não, mano. Sensacional! Sensacional! Esse cara vai ser abolido do WhatsApp, pelo amor de Deus, mano. Mano, eu acho que o mundo inteiro conhece esse cara, né, bicho? Mas é engraçado, os anos 90, ele fez essa brincadeira, parabéns, muito bacana, muito inteligente. Cara, os anos 90 tinha música pra tudo, né? É verdade. Pra tudo, tudo. Mas ainda tem, né? Tem, ainda existe, mas era uma coisa muito louca, né? Se falava de tudo. E uma coisa que era muito bacana mesmo, era o seguinte, você nunca escrachava ninguém. Não quero falar que hoje escracha, mas imagina nos anos 90, eu, quando eu lancei a música Toda Mulher, toda mulher já nasce pra morrer de amor. Cara, as rádios, teve uma rejeição enorme dessa música, porque a mulher achou que era uma coisa machista. Então, eu tive que chamar os compositores, né, Chico Rocha e Paulo Sérgio Valle, na gravadora, então nós tivemos uma conversa. E eu tive que voltar pras rádios pra explicar o que que era. Porque a mulher era muito mais sensível do que o homem. O amor da mulher, ele é muito mais, por exemplo, só a mulher tem o dom de dar vida. Ela tem o dom de nos dar a vida, então, sabe? Essa marmanjada aí tem que valorizar as mulheres, porque essa é a maior verdade. Somente a mulher tem o dom de nos dar a vida. Deus deu esse dom à mulher. Então, foi nesse tom que foi dito, foi feita essa canção, né? Agora, pô, tu falar, né, que eu não entendo, hoje em dia, o povo, o tipo, o povo gosta, é legal, é uma nova safra. Mas, pô, hoje é legal tu chamar a mulher de safada, de cachorra, é o funk. É sucesso, né? O funk acabou com a mão antiga. Pô, em 97, 98, que nós lançamos Toda Mulher, já deu essa repercussão, imagina se fosse e até uma música dessa ainda que era ela, né? Começou com Tapinha Não Dói, aí o negócio de gringolou. E o Fando regravou essa música e mudou, que ele colocou na parte, Toda Mulher já nasce pra viver de amor. Ele mudou o morrer de amor pelo viver de amor. Mas a mulher morre de amor, hoje em dia ia ser Tapinha Não Dói. É, meu, a mulher morre de amor, morre de amor por um filho, por uma coisa, eu acho a mulher muito mais, acho não, é certeza, a mulher é muito mais sensível do que o homem, mais emotiva. E a verdade é, é só ela que tem o dono da vida, então a gente tem que abaixar a cabeça e aceitar. É isso aí. Bom, eu quero relembrar um pouquinho esse momento do pagode. Eu tenho um boteco aqui armado, um botequinho by night. Vamos lá? Vamos embora. É isso aí, eu já tô aqui no boteco. Adorei, o boteco tá organizado. Tchim, tchim, tchim. É, vamos, é cada pinga. Veja só, é a primeira vez que você vai ver Luciana Gimenez sentada no boteco. Tá vendo? Eu não tô bebendo nada, ó. Só aqui no by night que você assiste essa tecnologia. Não, eu tomava batida quando era mais nova. Oi. Gosta batida? Oi, bem. Cerveja você toma, gosta? Eu não bebo. Não bebe de cerveja, nada? Só batidinha? Não, eu não bebo nada. Nada? Nem nada? Não, eu não bebo. Mas já foi época de tomar batidinha. Mas eu gostava de cerveja, mas cerveja eu até gosto, assim, num dia de muito sol. Calor, né? É, o lepãozinho, assim, é gostoso, é. É que eu não bebo porque me dá sono. Me dá sono? Eu caio com a cara no prato, assim, de sono. Então é melhor, quando você toma uma caipirinha também, já é bom, você já vai na emenda. Vai caipirinha na praia, feio. Aí já emenda. Ué, tem muita gente fazendo papelão. É que eu gosto muito açúcar. Gente fazendo papelão. Já assistiu os vídeos na internet, eu burro o dedo lá pra fazer papelão. Não, eu não fico nem bebo, eu termo. Bom, mas é o seguinte, eu sei que vocês fazem esse negócio de tocar em barzinho, boteco, todo mundo gosta, até com os amigos. Eu vou fazer uma charadinha, vocês vão me dizer se vocês sabem qual é a... Qual é a... Tá a música? A música? Bora. Qual é a música? Eu vou ler aqui, ó. Me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Eu escondo embaixo, né? Você tá na hora, né? Com esse seu jeito, faz o que quer de mim, domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. O indicador é o seguinte, sabe quando você pergunta pra cantora assim? Ah, o que você faz, eu sou cantora, eu canto aí, ah não, minha voz não tá treinada. Essa é a pessoa que não sabe cantar, cantora você fala, canta, já tá, não para, inclusive. Pá, chega, chega! Pediu, pá, para. Pera aí, ó. Quando alguém escolhe um caminho entre vários outros. Canta. Ele tem que tomar uma decisão. Agora vou viver sem ter medo de ser feliz, o que passou, passou, como o ditado diz. Vou seguir meu caminho, sozinho, não volto atrás. Pode ser de rolar, né? Só sei o teu amor, não quero mais. Não vai ter jeito. Seu corpo é o mar por onde eu quero navegar. Isso é catinha, né? Não vai errar uma, né? Nome carinhoso que se dá a crianças pequenas. Pimpolho é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher. Na brancelinha já pede pra baixar, já pede pra baixar. Ela quer parar e não quer, ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Ah, vou errar uma. Eu também, não vou errar uma. Pipolho, inclusive pipolho. Beijo, meu querido. Nome de um inseto que vive invadindo a cama alheia. Toda vez que eu chegue em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chegue em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, Marcinho, o que cê vai fazer? Vou pegar um pau pra me dê. Diz aí, Marcinho, o que cê vai fazer? Vou pegar um pau pra me dê. Ele vai dar uma paulada na barata dela. 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 Essa, até eu, viu? Eu vou pros comerciais e quando eu voltar, tem uma brincadeira hilária pra fazer com vocês, ó. Bora. Ó, ó. Tchitinho. É isso aí, é isso aí. Estamos de volta e é o seguinte. Eu tenho gêmeos aqui. Eu vou fazer uma brincadeira com eles, que vai ser a brincadeira do espelho. Eles já estão aqui posicionados. É bom que um é canhoto e o outro é destro. É perfeito. Isso aqui vai ficar engraçado, bicho. Eles vão ter que fazer tudo igualzinho um e o outro. Quer ver? Por exemplo, eu vou falar. Eu vou falar pro Vavá. Ah, você que vai falar. Você que vai direcionar a gente. A gente tem que fazer igualzinho aqui. Então tá bom. Exatamente. Ó, por exemplo. Pra vocês verem em casa, não foi nada combinado. Não, não foi nada combinado. Vamos ver se eles conseguem, né, Diogo? Bora. Será? Pentei o cabelo. Pode pegar a mesma coisinha. Olha isso. Gente, igualzinho. A mão tá certinha. Com a escova agora. Com a escova, com a escova. Com a escova. Antes de falar em pausa. Com a escova. Agora escovar os dentes. Ah, igual. Muito bom. Agora manda um beijinho pro espelho. Selim. Espremeu uma espinha agora. Mas aqui. Espremer mesmo. Igual. Caiu aqui. Caiu aqui. Deixa eu limpar. Deixa eu limpar. Agora é momento ghost. Sabe o momento ghost? Passar um gelzinho no cabelo. Ó, ó. Ah! Gelzinho no cabelo. Gel. E? Acabou. Igual? Muito bom. E quando falar o outro tem que mexer a boca, né? Tem que ser igual. Agora eu acho que eu vou passar um... Perfúxio. 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 Essa aqui, essa aqui. Ó, passa aqui, ó. Foi pra essa. Agora eu... Peraí. Gente, é muito bom. E fazer a barba agora. E fazer a... Primeiro, bota a gravata. Deixa eu ver. Quero fazer o nó igual. Quero ver. Quem sabe fazer o nó? Os dois iguais, ó. Espelhinho, espelhinho. Espelhinho. Tem a cara do Jimmy Fallon. Impressionante. Um não sabe fazer a... Um não sabe. Um não sabe fazer a gravata. Os dois não sabem fazer a gravata. Eles fazem errado igual. É igual? Boa, Diogo. E um é cair o outro no outro. Não é que eu fico igualzinho. Ó, ó. Bom. Ó lá. É, rapá. Muito bom. Agora usar cotonete. Vamos ver. Peraí. Espelhinho tem um delay. Calma. Vai. Três, dois, um. Foi. Vai cantando igualzinho, vai. Gente, é muito parecido. Vai, capição. É, rapá. Muito bom. Muito bom. E fazia mais uma vez a tortura. Agora, o que a gente pode fazer com eles? Fazer na barba. Vai, Diogo. Tem espuma aí, se quiser, viu? Ah, tem espuma. Volta. Volta, filha. Cuidado que lá tem microfone. Vai, primeiro. Deixa ali. Um, dois, três e... O mais velho sempre tem que dar ordem, né? Sim. Puta, vai dar... Ah, gelado. Traquei isso tudo. Calma. Peraí. Ai, ai. Ferrou o microfone. O microfone. Vai, tudo bem. Faz de conta que é do mesmo lado. Vai. Para. Não, o microfone. Não, o microfone. Ai, trouxa. Passa logo. Ah, depois dessa... Eu vou descomerçar já. É isso aí, estou de junto aqui com o Vavá e Márcio, olha só. Nós. Arrasando. Muito bem. Esse é seu, tá? Ah, muito obrigado. Esse é seu. Bom. Tem a música nova de trabalho que é... Vocês querem deixar um recado? Convite para o final de semana. Deixa aqui o seguinte. Galera, quem quiser saber um pouquinho mais de Vavá e Márcio, acessa o nosso site lá, Vavá e Márcio.com. Na parte de cima tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso canal do YouTube, enfim, tem a nossa página do Face, tem todas as nossas redes sociais, pode seguir lá, tá certo? E lá também encontra a música nova de trabalho, quiser baixar, todas as músicas que fizeram parte do nosso repertório desses 20 anos, tudo, tem foto nova, tem tudo novo lá. Tente sucesso nesse CD também. Vavá e Márcio.com. E também quero agradecer do fundo do coração aqui a nossa assessora, Mara Mello, que está fazendo a nossa assessoria. Olha, Mara, super beijo no seu coração. Tá bom, Mara? Beleza, Mara? Valeu. E quem quiser contratar, quem quiser contratar Vavá e Márcio para o show, para a sua cidade aí, é 13 Santos, né? O prefixo é 013 de Santos, não é 13? O 97403 97403 5462 97403 5462. Tá vendo? Viu só? Ok. Diogo? Ah, eu também, eu tô... Agora, dia 7 de outubro, tá ali em Paulínia e dia 8 no Teatro APCD aqui em São Paulo, na Zona Norte. Muito bem, agora vamos cantar? Vamos cantar essas coisas. Bora lá, bora lá. Música nova, hein? Música nova, presta atenção, convite para o final de semana. A gente tem brigado tanto e você não sabe o quanto estou sofrendo por aí. Com essa sua indiferença, toda vez que eu te encontro, quer fugir de mim. Eu sei que eu te magoei, troquei o seu amor por uma ilusão. Eu fui em busca de um desejo, de alguém que enganou o meu coração. Eu sei que não mereço o seu perdão, mas quero uma chance pra me reparar. O estrago que causei no seu coração, eu posso confitar. Vem cá que eu dou um beijinho aonde tá doador, vem cá que eu faço cafuné pra você dormir. Podemos bagunçar embaixo dos lençóis, eu faço tudo pra te ver sorrir. E quando amanhecer eu levo café naquilo, com burquinhos rosas que eu sei que você ama e aí, bem. E esse é meu convite pro final de semana. Eu sei que não mereço o seu perdão, mas quero uma chance pra me reparar. O estrago que causei no seu coração, eu posso consertar. Vem cá que eu dou um beijinho aonde tá doador, vem cá que eu faço cafuné pra você dormir. Podemos bagunçar embaixo dos lençóis, eu faço tudo pra te ver sorrir. E quando amanhecer eu levo café na cama, com um buquinhos rosas que eu sei que você ama e aí, bem. E esse é meu convite pro final de semana. Vem cá que eu faço cafuné pra você dormir. Podemos bagunçar embaixo dos lençóis, eu faço tudo pra te ver sorrir. E quando amanhecer eu levo café na cama, com um buquinhos rosas que eu sei que você ama e aí, bem. E esse é meu convite pro final de semana. E esse é meu convite pro final de semana. E esse é meu convite pro final de semana. E esse é meu convite pro final de semana.